O que é resiliência? Superar. Superar? Resiliência é a capacidade que qualquer ser humano tem de superar problemas, obstáculos e barreiras. Exatamente, você que está acompanhando o coach responde, todo mundo tem problemas, desafios, medos, traumas. E o melhor jeito para poder vencer isso é a pessoa ser resiliente. Eu também acredito nisso.